Música Não é salto o pie Dime-me o pano, faz a pio Dime-me o pano, faz a pio Música Não vou é de capir, negraço de mim Não vou é de capir, negraço de mim E a choção se pode, essa duva minha E a choção se pode, essa duva minha Música Música O que é isso? 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 O que é isso?